É da boca do povo que só falam É da boca do povo que só falam Cê está Zavi, vem seu bem Cê está Zavi, vem seu bem Não chega o ninho Não chega o ninho Não estragoninha, não estragoninha, não estragoninha É minha família que vai te picar, é minha família que vai te picar É minha tropa, é minha tropa, é minha tropa E aí, clã, boy É da boca do povo que só falam É da boca do povo que só falam É da boca do povo que só falam É da boca do povo que condenam É do jeito que eles só falam É do jeito que eles só falam É do jeito que eles só falam Tá vim minha tropa, tá vim minha tropa Tá vim minha tropa, tá vim minha tropa Bora! 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 Eu também sou da terra do Calandula Eu também sou da terra do Congo 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 Mas é Congo Eu também sou da terra do Reimandume Reimandume Tezafebco Cada vez que eles só falam É da boca do povo que só falam É da boca do povo que só falam Que só falam Eu também sou falam É da boca do povo que condenam É da boca do povo que condenam É da boca do povo que condenam Que condenam Que condenam É do jeito que eles só falam É do jeito que eles eu vejo, é do jeito que eles eu vejo, é do jeito que eles eu falo Tavi minha tropa, Tavi minha tropa, Tavi minha tropa, Tavi minha tropa Tavi minha tropa